Mente o volume, aumente o volume Hoje eu vi seu retrato e chorei no meu quarto querendo te ver Lembrei do seu jeito, me olhando o brilho, o encanto que havia em você Meu pranto se fez num momento, um grito de amor no silêncio Me desculpe, eu não consigo te esquecer Cada momento eu guardo e trago presente no meu coração De toda maneira eu tentei me livrar do engano e sair da aflição Mas tua presença resiste, no meu corpo, no peito atinge Uma flecha que me mata de paixão Quero sentir seus lábios me beijando até morrer Libertando o desejo do amor e do prazer Abra o coração, entenda que eu preciso de você Eu te amo e não aguento mais sofrer Cada momento eu guardo e trago presente no meu coração De toda maneira eu tentei me livrar do engano e sair da aflição Mas tua presença resiste, no meu corpo, no peito atinge Uma flecha que me mata de paixão Quero sentir seus lábios me beijando até morrer Libertando o desejo do amor e do prazer Abra o coração, entenda que eu preciso de você Eu te amo e não aguento mais sofrer Eu te amo e preciso de você Quero sentir seus lábios me beijando até morrer Quero sentir seus lábios me beijando até morrer Libertando o desejo do amor e do prazer Abra o coração, entenda que eu preciso de você Eu te amo e não aguento mais sofrer Eu te amo e preciso de você Brasil!